A Corrida do Milhão movimentou a capital. Mesmo com a umidade do ar muito baixa e um calor de mais de 30 graus, o público lotou o Autódromo Internacional de Goiânia. Nos boxes, equipes e pilotos recebiam convidados enquanto se preparavam para a prova. Toda essa movimentação aqui na capital nesse final de semana por causa disso aqui. Olha só, o troféu, o anel de um milhão, mas o que todo mundo está correndo atrás mesmo é esse checão aqui de um milhão de reais. Essa foi a décima edição da Corrida do Milhão e a prova dessa vez teve novidade. A disputa foi no circuito oval, o que aumentou ainda mais a velocidade média dos carros e também as chances de ultrapassagens. Esse é o maior prêmio pago em uma prova automobilística nacional. O anel é cravejado com 117 pedras e 18 quilates de ouro puro. Dois dos pilotos favoritos aos prêmios falaram da relação que tem com Goiânia. É quase minha segunda casa, é muito sensacional, muito, muito, muito carinho desse povo todo. Eu adoro esse trem, não é assim que fala? Eu adoro esse trem. Eu amo o Goiânia, eu amo o Goiás, o pessoal aqui curtindo a corrida. Sem dúvida é um lugar muito, muito especial, tem muitos amigos aqui. Vou tentar fazer o melhor hoje aqui. Felipe Massa foi a grande atração da prova. Depois de competir em duplas ao lado de Cacabuena em março desse ano, o ex-campeão mundial de Fórmula 1 fez seu primeiro voo solo em pista goiana. E com essas feras na pista, o que o público queria ver mesmo era a adrenalina e muita emoção. E em cada vez que os carros passavam, o público ia ao delírio com o ronco dos motores. No ano passado, quem venceu a prova foi o piloto de Curitiba, Daniel Serra. Com 32 pilotos na pista, esse ano, a prova durou pouco mais de uma hora. Tempo suficiente para coroar mais um vencedor aqui na capital. Rubens Barrichello venceu pela segunda vez em Goiânia. A primeira vitória do piloto na corrida foi em 2014. O pódio foi montado no meio da galera. Olha, pela segunda vez, o campeão foi Rubens Barrichello. E aqui, bem aos pés, a gente vê o campeão subindo, sendo abraçado pelo público goiano, sendo ovacionado, todo mundo querendo tirar uma foto com o Rubens. que leva, como eu disse pela segunda vez, um milhão de reais aqui na capital goiana. Bastante emocionado, o grande vencedor falou dos desafios da corrida e também da importância da família. Cara, eu vou te falar, é uma alegria tão grande estar aqui hoje e poder dividir esse pódio com o meu filho, com esse público que voltou para mim. Então, não dá para falar que eu estou sem palavras, porque eu já falei mais do que a conta, mas eu estou muito feliz. Como a corrida automobilística é uma prova coletiva, que tem a participação de outras pessoas, o prêmio em dinheiro é dividido entre toda a equipe. Rubinho falou sobre o que vai fazer, com a parte dele no cheque de um milhão de reais. A família Barrichello passa por dificuldades como qualquer instituto no Brasil, então eu acho que é importante ressaltar nesse momento de glória que esse dinheiro vai sim ser muito útil para todos nós que queremos ajudar e impulsionar por um Brasil mais legal. Com duas vitórias, Rubens Barrichello chega mais perto de se igualar ao grande vencedor Tiago Camilo, que já venceu a Corrida do Milhão três vezes, em 2011, 2012 e também em 2015.